Fala galera, sejam bem-vindos a 2Players, eu sou o Sandalias, mais uma vez estamos aqui com o Tekken 7 no quadro Sandatora de Luta, né, contando um pouco dessa história, esses sketchzinhos, esses, digamos assim, videozinhos de cada personagem, uma historinha breve que fala sobre o personagem, né, e algo que acontece com ele. E vamos dizer, Miguel, hoje. Sigue assim, e te acabarão matando. Acabarão matando. Após perder sua irmã em um ataque aéreo ordenado pela Mishima Zaybati sob o comando de Kazama, Miguel Cabelero Rojo decidiu sua vida em busca de vingança. Contudo, quando o jeans desapareceu repetidamente sem deixar vestido, o objetivo de vida de Miguel desapareceu com ele. Naquele momento em diante, Miguel começou a vagar com um fantasma pelas cidades destruídas na batalha. Um dia, enquanto andava entre os prédios destruídos, encontrou um homem encapuzado e extremamente familiar. Era ninguém menos do que seu maior inimigo, o Jim. Consumido pela euforia e pela raiva, Miguel enlouquece e parte para matá-lo. É muito moleque, éricante e parte para matara-lo. É q a partidão do clandestinal. Autor de torno a vingança em uma cidade de Min Oh, mano. Boa! Boa! E aí E aí E aí E aí Toma É apontar perder E aí 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 Kuro-se. Eu vou fazer isso, mas não agora. Você ainda não teve o suficiente para merecer a morte. Eles conversam um japonês e outro espanhol. Não, ainda não. Não até que estes cheio de esperança. Então eu vou te matar como se não fosse nada. Não te atrevas a morrer. Até que eu me encerra. É isso aí, galera. Não esqueça de se inscrever. E dar o seu like. E até mais. Tchau. Tchau.